Cara, o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim Impin nesse rabetão Ela já tá louca Vai se aquece a andar em mim Eu nunca vou se morrer Vou tirar sua louca Vai mostrar o peitinho pra mim Impin nesse rabetão Ela já tá louca Cara, o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim Impin nesse rabetão Ela já tá louca Vai se aquece a andar em mim Eu nunca vou se morrer Vou tirar sua louca Vai mostrar o peitinho pra mim Impin nesse rabetão Ela já tá louca Cara, o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim Impin nesse rabetão Ela já tá louca Vai se aquece a andar em mim Eu nunca vou se morrer Vou tirar sua louca Vai mostrar o peitinho pra mim Impin nesse rabetão Ela já tá louca Cara, o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim Impin nesse rabetão Ela já tá louca Vai se aquece a andar em mim Eu nunca vou se morrer Vou tirar sua louca Cara, o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim Impin nesse rabetão Ela já tá louca Vai se aquece a andar em mim Eu nunca vou se morrer Vou tirar sua louca Vai mostrar o peitinho pra mim Impin nesse rabetão Ela já tá louca Cara, o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim Impin nesse rabetão Ela já tá louca Vai se aquece a andar em mim Eu nunca vou se morrer Vou tirar sua louca Vai mostrar o peitinho pra mim Impin nesse rabetão Ela já tá louca Vai mostrar o peitinho pra mim Impin nesse rabetão Ela já tá louca Luca Vai se aquece a andar em mim Eu nunca vou se morrer Vou tirar sua louca Vai mostrar o peitinho pra mim Impin nesse rabetão Ela já tá louca Cara, o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim Impin nesse rabetão Ela já tá louca Paxa quer sentar em mim, eu nunca volto não, vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim, empim nesse rabetão, ela já tá louca Paxa quer sentar em mim, eu nunca volto não, vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim, empim nesse rabetão, ela já tá louca Paxa quer sentar em mim, eu nunca volto não, vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim, empim nesse rabetão, ela já tá louca Paxa quer sentar em mim, eu nunca volto não, vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim, empim nesse rabetão, ela já tá louca Paxa quer sentar em mim, eu nunca volto não, vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim, empim nesse rabetão, ela já tá louca Paxa quer sentar em mim, eu nunca volto não, vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho primeiro Paxa quer sentar em mim, empim nesse rabetão, ela já tá louca Paxa quer sentar em mim, eu nunca volto não, vou tirar sua roupa Vai mostrar o pedido Empina esse abertão Ela já tá louca